E aí galera, Leandro Lima na área e olha só, essa é pra você que ama uma treta, que ama uma fofoca, que ama uma verdadeira polêmica nas internets desse país afora deste imenso Brasil. É uma treta de uma ex-Big Brother Influencer que mora nos Estados Unidos. Bora comigo, vamos conferir. Mas antes disso, já desça lá embaixo, se inscreva no canal, ativa o sininho, clica em gostei e claro, juntem-se a nós, porque sempre tem um conteúdo feito especialmente pra você, meu querido e minha querida terráqueo e terráqueas aqui do nosso YouTube. Olha só, a ex-Big Brother Adriana Santana reclama de doméstica nos Estados Unidos e causa revolta na web. Adriana Santana, participante do Big Brother Brasil 11, Influencer com 4,8 milhões de seguidores, foi até o seu Instagram reclamar que não consegue encontrar uma empregada doméstica que faça de tudo nos Estados Unidos. Casada com o Rodrigão, também do BBB 11 e com dois filhos, Adriana tem sentido uma certa dificuldade entre conciliar o trabalho de blogueira, de dona de casa, Gente, por favor, acha alguém pra trabalhar aqui em casa, fazer tudo, eu imploro, indica alguém aqui dos Estados Unidos, a gente paga bem. Eu só preciso que limpe, lave, passe, guarde, cozinhe e olhe as crianças quando eu precisar. Declarou a Influencer aí nos stories do seu Insta. Não aguento mais esta vida de ficar colocando coisa pra lavar, é muito sério isso. Está me tirando o sono e eu tenho rezado, pedido a Deus e para as minhas amigas. Está todo mundo atrás de alguém pra mim e não tem desabafo. Apesar de ser só isso, Adriana não está conseguindo achar alguém adequado e quero alguém para ficar aqui o tempo todo, fazendo tudo pra mim. E não acho, eu preciso trabalhar, essas coisas que tenho que ficar fazendo não dá, que é lavar roupa, passar, arrumar, organizar, pegar bagunça de criança, completou a Influencer. Para completar, Adriana ainda reclamou do preço que as empregadas domésticas cobram nos Estados Unidos. Aproveitar e fazer uma ressalva. A gente no Brasil estava feita, porque lá uma pessoa faz tudo. Aqui para passar é 25 dólares a hora a mais, para dobrar, mais 25 dólares. Ah, para poder esticar o braço, mais 10 dólares. É assim. Então você que tem alguém no Brasil, ajoelhe e agradeça. A Jesus concluiu. A postagem causou aí revolta no Twitter, com a internauta dizendo que ela reclama de ter uma rotina igual a maioria dos brasileiros. E você, o que acha disso? Porque teve gente que não gostou muito desta polêmica. Teve gente, inclusive, achando que ela exagerou no tom da conversa, no tom da crítica, no tom do papo, no tom dos stories. E foi a também Influencer que mora nos Estados Unidos. A influenciadora Vivi Araújo criticou a postura da ex-Big Brother Adriana Santana, que reclamou do valor para empregadas domésticas nos Estados Unidos. Ela, que é especialista em trabalhos domésticos, atracou a influenciadora nesta quinta-feira, 24. A era da escravidão já acabou. Quer alguém que faça o trabalho, que você concorda que é pesado e cansativo e que você não quer fazer? Pague o preço justo. Os brasileiros não estão nos Estados Unidos para serem escravizados, afirmou a Vivi com essa postagem que você está vendo aqui, inclusive, aqui. É desse? É desse, produção? Ah, não. É do outro lado, produção. Aqui. Com essa postagem, dito assim, oportunidade do dia vaga para a escrava de Adriana Santana. A internet está pavorosa. Todo mundo comentando sobre isso. Olá, Vivi. Tudo bem? Rebateu a Adriana Santana. Vi seu post e muito me assustou a forma como imputou o crime e ainda retirou de contexto. Em momento algum pediu a escrava, pelo contrário, eu solicitava um anjo para cuidar de tudo. Relatei claramente que para o meu estilo de vida não é interessante pagar R$ 25,00 a hora, somente para passar roupa. Até porque salário que estou oferecendo é de R$ 5.000 para trabalhar de segunda a sexta das 8h às 3h da tarde. O que se, inclusive, calcular, verá que é muito mais do que R$ 25,00 a hora. Meu único pedido era para ter apenas uma única pessoa. Infelizmente, é isso que vem acontecendo na internet. Uma pessoa vê um vídeo como o seu, completamente fora de contexto, não sabe o que se passa e causa um discurso de ódio. Desejo o melhor para você, rebateu a influenciadora na sua colega Vivi, que está nos Estados Unidos. E a internet toda palvorosa com essa situação da blogueira e influencer e ex-Big Brother, a Adriana Santana, que tem dois filhos e casado com o ex-Big Brother. E lembrando que se converter para a cotação de hoje do dólar, R$ 5.000 se ela pagar, dá R$ 24.500 por mês. Aqui no Brasil, uma doméstica ganha em torno de R$ 2.000 a R$ 2.500. Realmente, se ela estivesse no Brasil, pelo preço que é pago aqui, ela estaria no céu, né? E vocês, o que acha disso? É desse ali embaixo, se inscreva no canal, ative o sininho, clique em gostei e junte-se a nós. Claro, deixe seu comentário, sua opinião é muito importante. Valeu, eu vou ficando por aqui, fiquem todos com Deus e até o próximo, se Deus assim nos permitir. Tchau, tchau, gente. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau.